Só das Olivas nasceu do desejo meu e do meu marido de ter uma propriedade rural. No início não se pensava em ir para as oliveiras, mas quando vimos a parte de um pomar, não tem como não se apaixonar. E aqui nós temos uma pequena propriedade, com toda a colheita manual, e isso significa que não tem problemas, é menos invasivo para as árvores. A nossa propriedade não se usa em sumos químicos. A gente procura usar o mínimo possível, mas a intenção é só um processo natural mesmo. Nós nos preocupamos muito em manter áreas de mata nativa que ficam. Nós temos aí uma sanga funda, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, que norteia toda a propriedade. Nós estamos colhendo e estou levando para o lagar, que é de uma parceira nossa, próxima aqui. Nós ainda não temos lagar, mas vamos fazer, sim, dos nossos frutos colhidos hoje de manhã ainda com o orvário. Nós estamos aqui na Olivas da Lua, que fica próximo da nossa propriedade aqui em Cruzilhada. E toda a nossa produção é aqui no lagar da Olivas da Lua. O envase também vai ser aqui, né? E o nosso azeite está ali sendo separado, uma qualidade maravilhosa. Eu achei que está emocionada. E acabei de comentar que o encontro do sol com a Lua sempre sai coisa mágica e sai um azeite mágico. Bom, ele entra primeiro ali, como vocês viram, na separação, né? Depois de separado, ela sobe aquela esteira, é separado folha. Passa por uma lavagem, passa por uma centrífuga. Depois entra naquela máquina, onde é transformado numa massa, feito toda a separação. E daí, sim, nós temos o azeite ali, como vocês viram na hora. Esse frescor, esse perfume, pronto. Sem sombra de dúvidas, o propósito aqui é se conectar com a terra. Eu sou uma menina do campo, então eu me sinto voltando para casa. A frase que está no logo, que está no produto, da terra para a terra, do sol para o sol das olivas. E a ideia é exatamente isso, é conectar, conectar o que o solo nos dá, um alimento sem produtos químicos, o mais natural possível. Pensando na sustentabilidade das pessoas da volta, que podem ter um trabalho na região sul do estado. Tem um lado poético, quando se fala em Oliveiras, e o propósito é esse, é conexão com a terra. O sul do estado tem uma geografia, tem um solo, tem toda essa natureza. Olha agora, que agradável, que lindo que está esse pôr do sol. De manhã nós tínhamos orvalho. Então, nós temos uma capacidade imensa de desenvolvimento de uma cultura sustentável, de uma cultura com uma qualidade muito boa. Realmente, o azeite gaúcho é de uma qualidade incrível. Tem vários produtores ganhando vários prêmios. Então, é uma forma, sim, de se olhar para o sul do estado e pensar no desenvolvimento, e no desenvolvimento pelo caminho das oliveiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.